Olá meus amigos, tudo bem? Vamos conferir agora como ficou o top 20 de motos mais vendidas no Brasil em janeiro, segundo a Fena Bravo, beleza? Olha só, iniciando o top 20 temos a MT-03 da Yamaha, 637 unidades, seguido por outra da Yamaha, a NEO 725, vendeu 770 unidades. Em 18 aparece a Shinarai X-Y50, deu 807 unidades. Em janeiro foram emplacadas, segundo a Fena Bravo, 857 unidades da ADV150. Fato 125 apareceu logo em seguida, 1184 unidades, ficou em 16º lugar, seguido pela Cross 150, continua em queda livre, rapaz, a Cross, 1237 unidades, 14º, outra da Yamaha, tudo em fileirinha, em Yamaha, 1346, a Lander 250, agora temos uma da Honda Elite 125, 1358 unidades, 12º aparece a X-R-190, 1429 unidades, e em 11º temos o scooter da Honda PCX, 1559 unidades, 1589 unidades, em 10º lugar, abrindo o top 10, temos aí uma surpresa, Faser 150, em 10º lugar, 1892 unidades, foi muito bem a Faser, em 9º temos a X-R-300, 2.078 unidades, 2.078 unidades, e em 8º aparece a Faser 250, em 2.378 unidades vendidas, 7º lugar ficou com a Twister 250, 3.008 unidades, e em 6º lugar, olha só, NMAX 160, talvez aí a grande surpresa do top 20, em janeiro, 3.195 unidades, em 5º lugar, ficou em outra da Yamaha, mas bem colocada, Faser 150, 3.510, temos aí a BROI 160, em 4º lugar, 9.350, perdeu a 3ª colocação, para a Pop 110i, 9.585 unidades, segundo lugar, BIS, com 12.571 unidades vendidas, as duas juntas, e em 1º lugar, temos aí a Honda CG 160, 23.938, muito bem galera, tabelinhas agora na área para vocês, top 20 de dezembro, top 20 de janeiro, agora para a gente comparar as vendas, começa destacando como sempre, o total de vendas, olha só, 112.403 em dezembro, caiu para 89.685 em janeiro, o cara caiu bastante, quase 23.000 unidades a menos, em relação a dezembro, caiu bastante, e a gente pode ver, ó, na comparação, das vendas individuais, moto por moto, olha como caiu, olha como está vermelha, essa coluna aqui, com exceção de algumas motos, por curiosidade, apenas motos da Yamaha, ficaram no azul, ou seja, venderam mais do que em dezembro, o grande destaque positivo, vai para uma moto da Yamaha, né, a NMAX 160, vendeu aí, quase 1.600 unidades a mais, que em dezembro, ela estava em 15º, e pulou para a 6ª posição, a NMAX, foi muito bem, em janeiro, claro que, para subir esse tanto, ela contou com, várias caídas, de várias motos, olha só, a FASER 250, o tanto que caiu, foi um dos grandes destaques negativos, a FASER, junto com a BROIS, POC, BINS, e CG 160, caiu mais de 7.500 unidades, em relação a dezembro, FACTO 150, nesse mês atípico, que foi em janeiro, ficou em 5º lugar, rapaz, olha só, Twister caiu para 7º, a ADV 150 está sobrevivendo, aqui no top 20, olha só, mais um mês, aqui entre as 20 e mais, ficou em 17º, e MT-03 ficou aqui no limite, hein, quase que saiu, mas continua aí no top 20, com 637 unidades vendidas, é isso aí galera, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, eu deixo aquele abraço, fique com Deus, até a próxima, valeu!